O militar Manuel Silva Rodrigues, preso na Espanha com quase 40 quilos de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira, confessou o crime e teve a pena reduzida para seis anos de prisão. O sargento da aeronáutica Manuel Silva Rodrigues aceitou o acordo do Ministério Público Espanhol e teve a pena reduzida após confessar ter levado na bagagem 39 quilos de cocaína em um dos aviões de apoio da comitiva do presidente Jair Bolsonaro em julho do ano passado. O presidente viajava para a reunião do G20 no Japão e não estava no mesmo voo do sargento. Manuel foi detido durante escala em Sevilha, na Espanha. De acordo com o jornal espanhol ABC de Sevilha, o militar disse que foi a primeira vez que transportou drogas e que estava profundamente arrependido. O sargento afirmou ainda que o salário dele não era muito alto e passava por dificuldades financeiras. O militar foi condenado por crime contra a saúde pública, que envolve tráfico internacional de drogas e deverá cumprir seis anos de prisão, dois a menos que a sentença anterior. Além disso, o sargento da aeronáutica deverá pagar uma multa de dois milhões de euros. Esse valor dá cerca de nove milhões e meio de reais. O sargento da aeronáutica trabalhava como comissário de bordo, salário de pouco mais de sete mil reais. Em Fortaleza, onde acompanha as ações de segurança das Forças Armadas, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, comentou a condenação do militar brasileiro. Foi um fato isolado, em que jamais vai fazer sombra a atuação da Força Aérea. E ele deve ser julgado e punido, tanto na Espanha como aqui. O militar quer cumprir pena no Brasil. Essa decisão poderá sair nos próximos dias, assim que a Justiça da Espanha definir os trâmites da condenação. E a Justiça da Espanha definição.